Música São 110 mil metros quadrados, mais de 540 carros expostos E muitas novidades em eletrificação e veículos híbridos Os populares desta vez quase ficaram de fora Mas tem novos off-road, carros esportivos, lendas automobilísticas Muita novidade que vai chegar ao mercado brasileiro nos próximos anos Música Música Entre as novidades da linha BMW, muitos modelos interessantes Está o BMW Série 3, que chega no segundo semestre de 2019 Inicialmente vem da Alemanha, mas depois será fabricado no Brasil Música No stand da Nissan, além de toda a linha atual da marca A principal novidade no salão do automóvel, sem dúvida, é o Nissan Leaf Veículo 100% elétrico já vendido em outros países do mundo Agora na América Latina, inclusive no Brasil Olha ele aí Para abastecer é só ligar na tomada, recarregar a bateria e acelerar Música A Mitsubishi, que se especializa no mundo 4x4 para os amantes do mundo off-road Trouxe para o salão do automóvel a nova Pajero Sport HP Que não tem só o visual novo Motor, câmbio, equipamentos, é tudo novo nesse carro Venha conhecer no stand da Mitsubishi, aqui no salão do automóvel Música E no grande stand da Fiat, sem dúvida, a grande novidade está aqui atrás Que é o novo conceito Fastback Que ainda não está para ser lançado, não tem uma versão definitiva desse carro Mas mostra a intenção da Fiat de ingressar no segmento dos SUVs médios Ficou bem bonito E aqui no stand temos também o Fiat 500X E algumas novidades da linha Argo, pronos, os carros que a gente já conhece da marca Música Música No stand da Volkswagen, várias novidades Entre elas, o ID Cross, que é um carro conceito que virá com motor elétrico Também a picape Taroc e outros veículos como o Polo e o Virtus nas versões GTS Mas a motorização desses carros não está confirmada Aqui no stand da Volkswagen, realmente, muitas novidades para 2019 Música Música No stand da Chevrolet, duas grandes novidades O Chevrolet Bolt elétrico, que chega em 2019 com preço de 175 mil reais E o novo Camaro 2019, que os brasileiros também verão nas ruas aqui no Brasil Música 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 Aqui no stand da Suzuki, no Salão do Automóvel, nós temos o novo S-Cross O novo Vitara, mas a principal novidade que chega o ano que vem é o Jimny Sierra Que na verdade é a nova geração do Jimny, já conhecida em outros mercados do mundo E aqui ela vai ser lançada também no ano que vem E vai conviver a antiga, fabricada em Goiás E a nova, inicialmente importada Música Um ano depois de ter assinado o contrato que formou a Kaoa Cherry Essa gigante chinesa e agora brasileira Também vem com bastante apetite para o Salão do Automóvel Eles mostraram aqui o preço definitivo do sedã a ISO 5 Também mostraram o Tiggo 5X, o Tiggo 7 e também a proposta do Tiggo 8 Mas esse carro não chega agora ao mercado brasileiro Deve chegar até o final do ano que vem Os preços de toda a linha já foram revelados E também tem dois conceitos de carros elétricos que a gente já conhece Mas agora com uma tração um pouquinho diferente Música A Mercedes também não ficou atrás e trouxe uma constelação de novidades para o mercado brasileiro Um deles é esse aqui GLC 63 Coupé com motor V8 A gente já sabe tudo histórico da série AMG Sempre presente aqui no Salão e no mercado brasileiro como no Mundial Também mostraram o AMG GT, uma nova geração E está chegando aí o novo Classe A nas versões hatch e sedã Além disso, toda a linha Mercedes-Benz muito bem representada por aqui no Salão do Automóvel Música 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 Música